O Padre Pedro Luís, que nos mandou uma mensagem a desligar a todos pela viagem. Pedimos que na primeira missão invoquemos São Pedro e São Paulo, que são os apóstolos que nós podemos encontrar no Arbalar, no Vaticano. Que eles nos acompanhem também nesta viagem, assim como São Miguel, que é o adoeiro da nossa vila e que todos nós sejamos dignos de apóstolos também do Senhor e que nesta viagem todos estejamos sempre alerta em qualquer momento, tal como já foi aqui pedido e já foi dito. Por isso, com a Maria Santíssima, que é a mãe, aquela mulher que também nos acompanha, que acompanhou o seu filho desde a luz, vamos começar a tudo a fazer. Amém. E que todos nós, em qualquer momento, estes dias que vamos passar, mesmo naqueles momentos em que estejamos mais amigáveis, mais apóstolos e menos bons, sejamos capazes de dar-lhe glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é o princípio e ao Espírito Santo. Amém. E que acompanhados por todos estes apóstolos, nós sejamos em qualquer dos nossos momentos apóstolos também. E que estejamos sempre alerta. Obrigado.